Pé-se do Funchal e pelas comunidades, pelos fiéis que creem pela Resurreição e pelos que têm plena confiança no Senhor, oremos em mãos. Senhor, viva o vosso auxílio. Pelos que trabalham pela que concordam entre as nações, pelos que sofrem por amor da lei de Deus e pelos que não têm liberdade graciosa, oremos em mãos. Senhor, viva o vosso auxílio. Pelas vítimas da violência e da guerra, pelos que sentem a solidão e a tristeza e pelos que creem na fidelidade do Senhor, oremos em mãos. Senhor, viva o vosso auxílio. Pelos esposos que se há um ao outro, pelos que deixaram de ver o seu amor e pelos jovens que estiveram-se exato por amor do reino dos céus, oremos em mãos. Senhor, viva o vosso auxílio. Pelos que entre nós sabem aceitar os outros, pelos que comprem o fundamento do Senhor e pelos que amam a Cristo, os mais pobres, oremos em mãos. Senhor, viva o vosso auxílio. Senhor, viva o vosso auxílio. Senhor nosso Deus, ponte de vida, que inspiraste-nos aos sete irmãos macabeus, uma tão grande de fé na vida eterna, concedem aos fiéis da Santa Igreja a graça de testemunhar em este mundo a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Senhor, viva o vosso auxílio, amém.